O Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tu és mortal E eles também São mortais Pergunta é Quando Allah revelou este versículo ao Nabi O Nabi estava vivo ou morto? Estava vivo A palavra mayyit Neste hadith Não significa Aquela pessoa que já morreu Definitivamente Simplesmente significa apenas moribundo É uma pessoa que Está a passar por uma fase de morte Iminente Ainda não morreu Mas está numa fase terminal Por isso chama-se moribundo Em outras passagens Explica-se a razão Da recitação do Surat Yassin Neste momento A recitação do Surat Yassin Facilita a saída da alma Esta é a razão Por que temos que recitar o Surat Yassin Para quem está numa fase terminal No Surat Yassin Fala-se de Jannat Fala-se de Jahannam Fala-se de boas novas Que o moribundo recebe Então a alma quando ouve isto Quer dizer isto é Surat Yassin Naquele momento acaba criando Um ambiente favorável Para a alma Sair com tranquilidade Se a causa da recitação do Surat Yassin É para facilitar a saída da alma Você vai ler enquanto a pessoa já morreu Qual é a alma que vai sair Não há mais alma que vai sair Porque já saiu Portanto Surat Yassin Não terá efeito nenhum Mesmo assim O Seitor ainda veio a brilhantar E disse Olha não Não estamos a sair Leiam Yassin Para essa pessoa que já morreu Isso faz muito bem E também tem que caprichar Como é que vamos caprichar Diz que leia 40 vezes 40 vezes sim As pessoas que estão aí sentadas Dá cada um ler Yassin 40 vezes Mas 40 vezes para contar isso Diz que não podem usar até feijão Então começam a distribuir Tem sacos ali de feijão Leia o Surat Yassin Está a contar com feijão Uma vez, duas vezes Eu digo irmão Feijão é para comer Não é para contar Yassin Onde é que fomos buscar essas práticas? O Seitor é brilhante Às vezes nós levamos As nossas práticas tradicionais E colocamos no DIN E apresentamos como se fosse DIN Quando vem alguém para tirar isso Diz que está a ver se vai combater DIN É o Arrábio este Apresenta lá a prova que isso é DIN Ele não tem prova E aí 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 E aí